É treta, colegas, é treta! E bora fazer um 3 em 1, gente, 3 babadas em um só vídeo? Na verdade, deixa eu falar de BBB, mas aí eu vou juntar várias notícias sobre o BBB e depois de Lazende. Bora começar com o BBB. Não vem aí, colegas, Camila Loures não está no BBB. Muita gente falou que a Camila ia estar no BBB, a gente suspeitou, né, porque a Camila desapareceu das redes sociais e isso alimentou mais a gente, a gente falou, cara, eu acho que ela vai sim, mas não, gente, a Camila sumiu porque ela foi fazer uma lipo. Ela fez uma lipo nas coxas, nas pernas, né, gente? Então, ela não vai pro BBB, ela voltou hoje, falou sobre a lipo, ela tá com aquela cinta, gente, tá em fase de recuperação, não tem como ela ir pro BBB. E os participantes do BBB todos já estão confinados no hotel, gente, eles ficam uma semana antes de começar o programa no hotel confinados, então a Camila realmente não vai, infelizmente. Até vou jogar um trechinho pra vocês dela falando sobre a lipo. Joga! Campeões, mas dessa vez eu fiz na coxa, lipo na coxa, enfim, campeões também, JK, né, gente? Tem que respeitar, incríveis. E aí eu fiz a cirurgia no sábado. Então, domingo, domingo foi o primeiro dia, né, depois que eu tinha feito a cirurgia eu tava, tipo, totalmente off, e aí vocês marcam o BBB, mas não era isso, era a cirurgia, e eu esperei até agora pra contar pra vocês por causa disso, sabe? De uma recuperação melhor e tudo mais, agora eu já tô bem melhor. É, gente, não vem aí Camila Loures, não vem aí Álvaro, tava todo mundo esperando a Camila e o Álvaro, né, gente? A única influencer que vem aí no BBB é Jade Picon. Gente, vocês podem me cobrar, Jade Picon está no BBB, ela vai participar do BBB, ela já está confinada, inclusive, gente, o ADM da Jade tá dando várias gafes. Já vou falar da Jade, gente, calma aí, vamos voltar pra Camila, porque a Jade já tem muita coisa pra falar pra vocês. Mas, gente, eu queria muito ver a Camila assim no BBB, mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando de Globo. A Globo não coloca vários influencers, ano passado só teve a Viih Tube e a Camila de Lucas, que também era influencer. O resto, gente, do camarote, né, eram tudo atores, cantores, né, pessoal do esporte. O Globo não coloca vários, gente. Eles colocam um ou dois influencers no máximo. Então, esse ano, a gente tem a Jade Picon. Acredito que vai ter mais um influencer. Muita gente tá falando do Jaques, gente. O Jaques, o cowboy lá. Muita gente tá falando que ele que vai ser o outro influencer. Não sei ainda sobre o Jaques. A Jade eu tenho certeza absoluta. O Jaques eu tenho minhas dúvidas. Mas, gente, vão ser uns dois influencers no máximo. O resto vão ser cantores, por exemplo. Ó, que eu tenho certeza pra vocês que estão no BBB, já estão confinados. O Arthur Aguiar, né, que é o marido aí da Maíra Card, que se meteu em todas as polêmicas, traiu a mulher 16 vezes e aí voltou com ela. Eles estão juntos, né, gente? Eu lembro do Arthur em Rebelde, porque eu sou fanática por Rebelde, tanto mexicano quanto brasileiro. Então, eu sempre vou lembrar do Arthur fazendo o Diego. Então, é muito doido. Mas, assim, Arthur Aguiar eu tenho certeza que tá. Jade Picon eu tenho certeza que tá. Quem mais que eu tenho certeza que tá? Deixa eu pegar aqui a minha lista, gente, pra eu poder falar pra vocês direitinho quem eu tenho certeza que tá nesse BBB. Ellen Roche, aquela atriz que eu falei pra vocês, certeza que tá. Bruna Gonçalves, a mulher da Ludmila, também está no BBB. Quem mais? Nayara Azevedo, a cantora dos 50 reais, também tá no BBB, tenho certeza. E Tiago Abravanel, né, gente, também que é cantora, atora aí, neto do Silvio Santos, também está no BBB. Esses eu tenho certeza, gente. Aí eu suspeito que o Jaques vai tá. Eu suspeito que o Diego Hipólito, sabe o Diego Hipólito? O Ginasta também vai tá. Tem uma suspeita aí do Pedro Scubi também, que é atleta, surfista, mas ainda não tenho certeza, gente. Mas os nomes que eu falei pra vocês, é certeza. Então, assim, gente, muita gente até comentou no meu Instagram, né, porque eu dei essa lista. A lista completa tá lá no meu Instagram, arroba dripa. Sigam lá, que eu vou atualizar tudo vocês aqui no canal e lá no Instagram sobre o BBB. Muita gente comentou que não gostou da lista, gente, porque, ah, só tem a Jade Piconde legal. Cara, eu pensei a mesma coisa que vocês, assim, eu falei, putz, gente, eu não curti muito essa lista. Mas a gente tem que confiar na Globo, porque o ano passado é o que eu falei pra vocês, só tinha a Viih Tube, gente, que a gente super conhecia de influencer, tal. E olha o que foi o BBB, parou o Brasil. Então eu acho que a Globo escolhe nomes bem estratégicos, eles escolhem nomes que eles sabem que vão causar, que vão gerar polêmica, que vão gerar treta. Então eu acho que a gente tem que confiar. fora que tem toda a parte da Pipoca ainda, né, gente? Os que não são famosos que vão entrar. A lista sai quinta-feira. O Borinho contou que vai soltar a lista quinta-feira, e aí eu venho aqui no canal já comentar a lista, mesmo oficial, comentar um pouquinho sobre cada participante. Quinta-feira começa a nossa maratona de BBB, gente. Mas eu acho que precisa confiar, sabe? Porque eles sabem o que eles fazem, eles sabem montar um elenco bom. E se vocês pensarem, ano passado, por quem que a gente se apaixonou? Juliette, que era o quê? Do Pipoca, não era conhecida. Gil do Vigor, que era o quê? Do Pipoca, não era conhecido. Né, gente? Então eu acho que a gente tem que dar esse crédito. O Prior também, que virou um fenômeno no outro BBB, não era dos conhecidos, era do Pipoca. Então eu acho que vai dar bom, gente. Vamos acreditar, e BBB sempre é muito bom. Falando de BBB ainda, indo para Jade Picou, Jade tá super confirmada. Gente, o ADM dela tá dando cada gafe, que tá feio de ver. Eles puseram agora um story, tipo, da Jade se maquiando, só que deu pra ver que a Jade tava de relógio, gente. E eles postaram um story, tipo, 3 da tarde, no relógio dela tava marcando 4h19. Então assim, eles tão dando muita gafe. Até vou jogar esse story pra vocês. Gente, eles tão dando muita gafe, assim. Então, teve esse story que eu mostrei pra vocês, a Jade postou no dia 8 de janeiro, eles tão repetindo stories. E aqui, o Léo Dias soltou que a Jade contratou a equipe da Juliette pra cuidar dela, pra cuidar das redes sociais dela, enquanto ela tá no BBB. Eu falei, cara, equipe da Juliette fazendo isso? Só se, por enquanto, tá com algum amigo da Jade, né? O Instagram dela. E a hora que ela entrar na casa, aí entra a equipe da Juliette pra, né, cuidar das redes. Porque, gente, tá muito amador, de verdade. Ontem eles postaram uma foto dela com malas, assim, que foi uma foto antiga que ela postou. E tão cometendo muita gafe, gente. Então eu acho que, se realmente ela contratou a equipe da Juliette, né? Eles vão entrar quando ela entrar no BBB. E aí, o Léo Dias postou, ó. Vou jogar pra vocês. O Léo Dias postou que ela desembolsou. Jade Picom gastou 45 mil reais pra contratar a equipe da Juliette pra ajudar ela aqui fora, gente. Babado. A gente sabe que é importante ter uma equipe aqui fora cuidando das redes sociais porque isso ajuda muito o participante lá dentro. Mas também 45 mil não é nada pra Jade, né, gente? Vamos ser honestos. Não é nada pra coleguinha. Então vamos ver como Jade Picom vai se sair aí no BBB. E, gente, última notícia. Agora, sem ser BBB, vamos falar do nosso Lazende, colegas. Vamos falar dele, Rezende, o passador de rodo rosa, geral, e dela, Laís Bianchesi, a nossa Barbie de Malibu. Que, gente, Laís Bianchesi chegou com os dois pés rosa na voadora rosa em Rezende. E eu amei, porque eu sou dessa, só joguei. Assim, né, gente, aquela teoria... Lembra do vídeo que eu fiz da expose de Lazende? Aquela teoria que a gente tem de que Laís tá gostando do Rezende, e tal, mas que quem não quer nada sério é o Rezende. Ô, Rezende, sua ex, sua última ex, foi a Virgínia, a colega que já tá casada e com o filho. Bora seguir em frente, meu anjo de luz rosa. Tá na hora de casar também. Já tô exagerando, mas eu sou dessas também, só joguei. E aí, perguntaram pra Laís quando que ela ia namorar. Olha a resposta dela, chonga. Meu Lazende, colegas. Ai, gente, olha, chipar Lazende não é pros fracos. Tem que ter coração forte, colegas, porque esses dois, meu Deus do céu. Ó, mandaram pra Laís. Você e o Rezende tem uma química fantástica. Quando o namoro vai ser real? E ela marcou o Rezende, ela postou uma foto dos dois juntos e postou. E aí, Rezende? Ha, 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 ha. O que vocês acham? Vocês acham que foi uma indireta, bem direta, da Laís, tipo, chamando o boy, falando, meu filho, bora, né? Tá demorando demais. Vocês acham que Lazende não rola? Vocês acham que é marketing? Qual que é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treto, eu tô aparecendo. E quinta-feira, com a lista oficial dos participantes do BBB. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. E fui...